Bom, talvez você possa convencer sua mulher a dançar comigo. Essa mulher se tornou o alvo dos desejos de um poderoso militar. Você está dizendo que está acima da lei? E agora é vítima de uma obsessão sem limites, capaz de transformar sua vida num terrível pesadelo. Não quero sair daqui. Quebra de Conduta. Filme inédito com Peter Coyote. Nesta quinta, depois de você decidir no Festival de Inverno.